Assim, não é integral, mas aí tem uma sassão pra disfarçar. Eu acho que foi uma semana muito legal de verdade, meu. Não quer que a casa não seja alegre, mas a alegria da LV é um furacão, sabe? Com tudo ela canta, com tudo ela dança. Eu acho que realmente foi alguém que eu consegui me aproximar muito rápido e de uma forma diferente. Eu acho que a hora da despedida vai ser algo que vai doer bastante. Vou ficar com muita saudade dela, vai fazer muita falta aqui em casa. É isso, meu Deus! É uma experiência muito bacana, muito válida e o coração apertou um pouquinho. Eu tentei de alguma forma trazer um pouco de mim, assim, e presentear vocês por me receber muito bem. Eu vou ficar com saudade, porque uma semana é muita coisa junto, né? Vai fazer bastante falta, sabe? Então, eu acho que o que eu mais estou sentindo é uma dorzinha, uma saudade já. Você está sentindo? Ai, que linda! Vai tostar! Ela é uma menina iluminada, assim. E ela vai deixar saudade, assim, vai deixar saudade, vai deixar lembrança boa pra gente. Ele falou assim, nossa, eu estou pensando em comprar um skate. Ele falou, tem 20 anos que eu ando de skate. Falei, pronto, esse homem vai cair, vai quebrar a pé. Eu só pensando assim, meu Deus, quando ela voltar, ela vai querer fuzilar. E aqui, o que vocês conseguem imaginar? Livro. Pra eles aí, eles vão entendendo a história real, inteira. Eu adori, vou ler, com certeza. Vivi pra mim esses dias, foi uma mãezona que cuidou de mim, que conversou, que brincou. Foi uma experiência incrível pra mim. Você me ensinou coisas que eu não tinha conseguido, de uma forma que eu não tinha conseguido aprender em toda a minha vida. Então, eu queria te agradecer, por tudo. A hora de ir embora é sempre difícil, né? O fato de deixar alguém pra trás é sempre doloroso. Mas a gente sabe que faz parte, né? Minha família também deve estar ansiosa pra me ver. Eu também não vejo a hora de vê-los. Vamos lá, a vida que segue. Mas que vai ser difícil, vai. Tô morrendo de saudade da minha mãe, do Celsinho. Eu tava com medo, assim. Mas eu gostei muito, eles me receberam muito bem. Me deixaram muito à vontade. Eu já tô me sentindo, já tá na hora de ir embora, porque eu já tô me sentindo em casa demais, né? Segue o baile, segue a vida. Pois é, chegou a hora. Sempre um momento difícil. A gente sabe que uma hora ia chegar, né? É. Não tem jeito. Foi pouco tempo, mas já deu pra criar uma afinidade legal. Isso aqui é minha marca registrada, vocês sabem, né? Minha faxinha. Vou dar essa aqui pra dona Fátima, que eu só vou sempre lembrar de mim. É lógico que eu vou sentir essa partida. A pessoa que ela é, marcante. Essa pro meu jogador, dá um beijinho. Não tem muito o que falar, é saudade. E essa é dessa princesa mais linda. Eu acho que vai ser a minha melhor lembrança. Que a gente andou de bicicleta, andou de skate. Eu vou ficar feliz porque eu vou encontrar minha família, porque eu tô ficando triste porque eu tô deixando vocês. Mas a amizade é pra sempre, né? Então é isso que importa. Foi ótimo. Foi ótimo. O coração deu uma apertada. Pra ser bem sincero, vai deixar saudade. Eu vou levar a menina aí comigo. Vou me embora. Não, pode ou menos. Pode deixar ela aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volta, né, Bel? Durante sete dias, Paula Pequeno e Fabiana Escobar mudaram de família e de vida. Agora é hora de saber em detalhes como foi essa experiência. Chegamos ao debate final. E aí, acabando, hein? É. Curiosidade a mil. É uma ansiedade diferente da chegada, né? O que será, hein? O que vai rolar nesse papo? Cara, eu tô muito apreensivo. Mesmo eu tendo disputado o final olímpico, é uma outra emoção. Uma outra ansiedade, assim. Saudade, curiosidade, saber como eles estão, como foi a experiência. E eu tô curiosa também pra conhecer a Paula. Saber quem é essa mulher que me entregou a família dela, a casa dela. E pra saber como que ela se saiu lá no Rio. Tá chegando, chegandíssimo. Ai, meu Deus do céu. Ai, papai. Como é que vai ser isso? Apesar de ter sido muito bacana estar com a família dela, um relacionamento, a gente se deu super bem. Não sei como é que ela vai aceitar ali as novas regras. Mas vamos ver, eu tô de coração tranquilo. Tô ficando cada vez mais ansiosa, tava tranquila. Mas, eu acho que quanto mais chega perto do momento crucial, fico mais ansiosa. Bom, a gente tem muito o que conversar. Eu sei que a saudade é grande, vocês estão loucos pra contar como é que foi. Então a gente vai sentar na mesa pra conversar um pouquinho. Bora? Bora. Bora. Pode sentar aqui um casal, outro ali. Bom, foram sete dias longe. Com certeza vocês já são vencedores por estarem aqui, né? É. Por terem vivido essa experiência. Mas agora eu queria conversar um pouquinho. Vou começar com a Paula. Pra saber, Paula, qual foi a sua primeira impressão, assim, quando você chegou na casa da Bibi? Quando eu cheguei, a minha primeira impressão é que era uma família grande. Olhando a casa, eu tive aquela impressão de que, bom, tem uma confusão aqui rolando. Mas é uma galera feliz, que é um pessoal do bem. Eu senti uma energia boa. Sobre a minha casa, eu acredito que não tenha tido meio termo. Ou foi muito legal, ou deu ruim. Sei lá. Eu vi amor na casa, mas eu vi muito detalhe. Eu falei, ai, meu Deus, é alguém muito organizado. Várias taças, tudo enfileirado. Eu falei, meu Deus, ela deve estar levando um susto nesse exato momento lá em casa. Eu sou muito desorganizada. Assumo. E lá em casa é tipo um hospício, né? Tudo bem. Então ela deve ter colocado algumas regras, assim, de limites. Eu achava que iriam me colocar numa casa onde a disciplina alimentar fosse ruim. E colocaram. Porque na casa não deram. E colocaram. Ouça e colocaram. Na casa da Bibi do Washington, realmente a comida, eles comem comida, né? Com mais calorias. Como que foi pra você viver isso? O arroz que eu como integral, eu comi branco, normal, feijão. Aí me fizeram comer pipoca doce com leite condensado. Você foi feliz, então, lá. Eu tô vendo que ela foi bem feliz. E ela perguntava assim, ó, vocês comem isso todo dia? Eu falei, sempre que tem vontade. Pra ela que vive anos e anos de uma vida toda certinha, assim, em relação à alimentação, ela deve ter colocado algumas regras em relação a isso, né? Na verdade, o grande probleminha ali é a desorganização mesmo, sabe? Os horários, os adolescentes acordam mais tarde, aí a dona Fátima acorda muito cedo. Eu nem imagino que tipo de regra ela tentou colocar, porque lá em casa é munido de regra, né? E a dela não tem. Eu ainda não consegui imaginar o que foi que ela pensou. Ela pediu pra fazer uma feijoada, e aí teve feijoada, e a Mel comeu torresmo. Gente, mas torresmo é uma delícia, vamos combinar, vai. É muito bom. É que assim, se eu pudesse, se eu pudesse mesmo comer tudo, quem dera, né? Se todos nós pudéssemos comer tudo que a gente gosta. Quando ela souber da farra que foi de comida na casa dela, assim, vai surdar. Agora, e como que foi pra você comer a comida da Paula? Olha, ela já contou como foi comer a sua, agora conta como foi comer a dela. O primeiro dia. O primeiro dia, que foi assim, almôndega, de soja, arroz integral, o que salva ali. É o molho da neguinha. Cara, o que vale ali é o molho. Você come a panela do molho, mas almôndega é só uma. Porque na segunda você já começa a mastigar a gente. Ela deve ter colocado umas comidas natureba lá pro povo comer, né? Talvez ela tenha deixado algumas dicas, assim, de exercício, que eu não faço. Fizeram pegadinha comigo na hora da comida. Ah, eu sabia. Eu falei, ah, eu gosto de pimenta. Essa aqui é muito boa, tá? Aí eu botei uma gota e ele, não, ele pode colocar de boa. Cara, quando eu peguei o hambúrguer que eu botei na boca, a minha língua, eu perdi a língua. Tipo, eu não chamava a língua. Minha boca daqui até aqui, assim, queimando. Acho que eles gostaram bastante de você, né? Gente, aquilo ali é maravilhoso. Dava mais difícil comer essa pimenta ou comer a comida light? A pimenta. A pimenta. No próximo bloco. Bibi, e você vendo, assim, tanta cumplicidade ali na casa? Isso fez você pensar na sua vida, assim? Não sai daí, que o Troca de Esposas volta já. O Troca de Esposas fez uma atleta olímpica super disciplinada. Quatro dias, saindo da minha rotina. Vai ter um preço. Assumir a rotina de uma escritora, que divide seu tempo entre fazer cinema e dançar funk até o chão. Molhes. A Paula Pequeno subiu o morro de mototáxi e se jogou no balifunk. Gostei muito da vibe, da alegria, achei muito legal. Enquanto isso, a Fabiana Escobar precisou encarar uma dieta bem rígida e uma rotina de treinos puxados. Três minutos eu já tô cansada, mas eu não quero mais. Agora é hora de saber como essa semana mexeu com elas. E aí pra você, Bibi, quando você chegou na casa da Paula, que você viu que ia ter que jogar vôlei, como que foi isso pra você? Como que foi pra você fazer musculação? Cara, o vôlei eu gostei. Depois que eu fui pra academia, eu vi que eu gostei do vôlei. Porque apesar de ter sido cansativo, no calor, eu quase morri com falta de ar. Quebrei a unha, me peguei com a cara na aranha. O jogo, ele te estimula. A você buscar força no estômago pra ir. Já a academia, aquela coisa... Massante. Ela pega muito peso? Ela falou, ela levanta 300 que eu, quer? Um filhote de elefante? Aí, não, você aguenta. E vai, vai, vai. Falei, gente, eu saí de lá assim, né? E a perna tremendo. Eu ficava pensando, meu Deus, ela vai ter que malhar, ela vai ter que treinar na areia. Viver a vida da Paula, né? Ser essa atleta é difícil. Nossa, é perigosa. Mas também viver a Bibi perigosa também foi difícil. Não foi fácil não, né? Foi, no mínimo, assim, tenso, né? Porque, principalmente na hora que chegou na hora do bronze, na hora que eu vi o biquíni, eu falei, gente, não. Isso não é de verdade, não. Fui até o Rossiwood. Foi muito legal ver. Como foi pra você conhecer, né? Viver numa comunidade, assim, mais próxima? Eu confesso que eu me assustei um pouco quando cheguei, assim, parecia que era um filme e que o diretor falou, Ação! Aí todo mundo começa. Moto, calma, carro pra cá, criança gritando, povo gritando. Mas aí eu comecei a focar nos detalhes e como as pessoas são, como se comportam. Ô, Folhas, me fala uma coisa. Quando a Bibi contou pra você e pra sua filha a história de vida dela, né? Como que foi pra vocês receberem essa história? A gente não imaginava, mas foi muito bacana. Eu acho que a gente, a partir daquele momento, a gente mudou um pouco a forma até de como a gente sabia que tinha uma pessoa ali que tinha uma história muito bacana pra contar. Uma pessoa que superou muita coisa, que teve uma história de vida. Isso virou um livro, que virou tema de novela. De muita satisfação e até uma honra de poder estar dividindo e estar escutando e estar aprendendo um pouco. E ao mesmo tempo, na cabeça, sempre fazendo uma relação do que a Paula tava lá, fazendo esse papel de... A gente falou que era até... Ela deixa uma mensagem pra gente muito bacana. De toda a história, acho que não só falando da história de passado, mas do quanto ela luta hoje pra conseguir colocar os projetos dela rodando. Eu tô curiosa pra ver essa passagem dela lá. Na Rocinha? É, porque eu não sei se deu tempo dela ver a minha parte profissional. Deu tempo? Eu tive muito contato com os meninos, né? A gente teve um bate-papo muito legal e que acabou numa troca de experiência e tal. Você tem aí sonhos grandes, né? E objetivos grandes aí pra alcançar. E eu acho que dentro de um projeto tão complexo, com uma necessidade tão grande de apoio, e a gente sabe que o Brasil é difícil. Dessa parte de delegar, é isso, assim, ó. Olha, você vai cuidar da parte de divulgação. Você é financeiro. Você consegue ter mais tempo pra fazer um trabalho mais designado exatamente pra isso. E, inclusive, eles conseguem direcionar as funções deles. Exato. Tenho orgulho na minha favela porque as pessoas brilham os olhos pra ir lá conhecer, querem conhecer. E quando vão, são bem tratadas. Nós, a gente faz a nossa parte, assim, de tentar dar o melhor. E eu tentei mostrar isso. Eu abri a Rocinha pra isso, pra mostrar o melhor que a gente tem. E o dança-funk foi tranquilo? Foi tranquilaço, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de dançar, por mais que os funks no Rio de Janeiro são raiz, né? O funk é raiz. É aqueles que é um pouquinho mais pesado e tal. Mas a batida não deixa de ser boa. Ô, Fones, me conta. Você dançou também, quer dizer, conta pra Paula. Você tá brincando. Quebrou tudo. Nós fomos num baile funk, lá na Zona Leste. Não acredito. Eu bebi a neguinha Mel. A tarde. A Mel? Ainda levamos a Mel. Jesus, e aí? Eu dei aula de dança, pergunta pro Bibi. Eu quero ver essa filmagem. Não dá pra imaginar, cara. Eu vou te pensar. Claro que não. E eu, olha, eu fico imaginado. Eu sou um zero à esquerda. Se fosse depender disso, eu morri de fome. Era um evento, era um evento funk. É, a tarde. E na verdade, essa foi na sua mudança de regras. Sim. Que ela colocou pra vocês terem um pouco mais de flexibilidade, entendeu? De, um, né? Pra relaxar um pouco, né? Mas o Folhas gostou tanto que ele andou até de skate, não foi? Mas é isso que eu falei. Fez efeito o projeto lá. É? Ele arrumou um skate emprestado. Ela tinha muito menino andando skate, bicicleta. Peguei o skate, quando vira eu tava já andando. Andando. E a Mel adorou, né? A Mel adorou. E no final ainda ganhei um skate de presente. Você acredita? Como assim, gente? Da Bibi, né? É, né? Você não vai ficar com medo dele se quebrar todo, né? Como que foi pra você o dia do spa? Porque ela promoveu um spa na tua casa, né? Foi. Todo mundo passou mágico. Ele fez limpeza com café. Foi. Ele ficou... Ah, dá diferença. É, ficou boa. Dá uma esfoliada. É. É o momento... São coisas que é pra juntar. Porque eu, dentro da minha correria, eu tento fazer isso com a Juju. Porque minha mãe não vai ficar fazendo limpeza de pele com a Anajúlio. Agora, Bibi, e você vendo, assim, tanta cumplicidade ali na casa, né? Deles, você vê que todo mundo almoça na mesa, janta na mesa. Isso fez você pensar na sua vida, assim? O tempo me deu, assim, bastante luz, assim, pro futuro. Da minha vida, o que eu quero, como é que eu vou fazer. Eu já comentei, assim, que às vezes você precisa se afastar um pouco da sua vida pra você conseguir se ver de longe, né? De cara, assim, agradecer pra ela colocar a família dela, pra conviver com eles. Eu achei que eu mais ganhei do que eu trouxe, assim, porque eu queria alterar a casa de Nimeane. Então, essa coisa de tempo... O nosso problema é tempo. E eu tenho que agradecer a você e agradecer a ele por me deixar conviver com a Mel, que eu vou assistir foto dela. Não, meu pai... Essa experiência, pra mim, foi muito boa, assim, de você repensar muita coisa, assim. Simplesmente desejo tudo de melhor na sua vida. Você pode contar comigo sempre. A gente vai construir uma amizade, né? Com a sua família já foi iniciada e que vai cada vez mais se fortificando. A gente vai entrar em contato, a gente vai conversar. Eles vão te dar o panorama de lá e eu também vou ter o meu panorama daqui. E aí a gente vai entrar em contato e vai continuar trocando experiências pra que a gente se torne mulheres melhores, esposas, mães e profissionais, enfim. Eu acho que essa troca de experiência é o que faz a gente crescer sempre. E pode contar comigo sempre, pro que deve é. É isso que o resultado nos traz, assim. É a troca de experiência, aprender e ensinar. Bom, acho que vocês falaram tudo. Troca de esposas é isso, né? Essa troca de experiências. Sim. É você sair da sua rotina, da sua zona de conforto, faz você ter um outro olhar sobre as coisas, faz a sua família sentir falta daquilo que de repente ela não dava tanto valor, faz você sentir falta daquilo na sua casa que você não dava tanto valor. E aí você acaba se transformando. E acho que isso é a grande riqueza desse programa. É essa transformação que acontece na vida de cada um de vocês. Então eu quero realmente parabenizá-los e obrigada por ter compartilhado com a gente essa semana tão especial. Parabéns, viu? Obrigada. Pra mim valeu muito a pena cada segundo, porque além de ter ganho vários amigos ali, eu acredito que tenha plantado uma sementinha no coração de cada um. Então pra mim é isso que faz com que tudo tenha valido a pena. Cadê a minha pireja? Eu consegui me ver de longe. Minha filha. Agora é retomar a vida aí, rever algumas coisas e tentar viver da melhor forma que seja benéfica pra mim. Não perca no próximo Troca de Esposas. Eu sou a Débora Lagranha, eu sou atriz e médica veterinária. Eu sou Marli Soares Pinto, a humorista Rapa Panela. Ah, eu sou um gatinho. Olha aqui, parece meus carneirinhos. Eu vou ter que fazer feijão então. Tem pavor de panela de pressão. Gente, eu não consigo dormir com um gato. Ela dorme com seis cachorros. Gente, por que essa obsessão por panela de pressão? Cara, eu acho que não tá normal não, gente. Hoje é dia de banho, tá bom? E uma imagem de óleo, você não sabe? Ah, é tanta opção, né? É, é muita coisa. Marli, Rapa Panela! Vê se você tem alguma velhinha pulando aí e pôr no vaso sanitário. Eu sou ela! Ela é imagina o Leandro com ela em casa.